Senhor presidente, deputado Enival dos Anjos, deputados Bruno Lamas, deputados Zé Esmeraldo, deputado Sérgio Majeski, deputado Rafael, deputado doutor Hércules, quero comentar o presidente da Câmara de Vitória, meu amigo, meu colega, fomos colegas dois mandatos, vereador NAMI, NAMI Shekher, e cumprimentar a escola que nos visita, que é uma faculdade, que é a FAV, cumprimentar a professora Mariana, que acabou de falar, cumprimentar o João Pedro, que foi o primeiro que falou, e quero comentar o Nilson Vieira, que também usou a da palavra. Eu também, o deputado José Esmeraldo, que já saiu, mas ele queria falar exatamente o que eu acho, que não vou falar como ele falaria, mas eu vou dizer a todos vocês, os alunos que estão aqui, 46 alunos, alunas e alunos, primeiro, segundo e terceiro período é de direito, eu sou advogada também, agora já não advogo mais, porque eu só faço política, mas já advoguei, já fui muito boa advogada, graças a Deus, com 18 anos fui advogada da Companhia DOCS do Espírito Santo e também depois advoguei particular. Mas eu queria dizer a vocês, esta casa é uma casa que dentro do país é a melhor, é a mais transparente, é a mais ética, nós não temos modomia nenhuma aqui nesta casa e é bom que vocês, que são alunos de direito e que visitam a casa que é de vocês, a casa é realmente do povo, eu parabenizo o deputado Enival dos Anjos por ter aberto essa exceção, porque isso não está no regimento, mas eu acho isso importantíssimo, abrir, realmente porque essa casa é de vocês, nós somos passageiros, embora eu esteja no meu oitavo mandato de vereadora, dois mandatos, vice-prefeita, fui senadora por dois anos e agora estou no quarto mandato de deputado estadual. Então, esse ritual aqui na casa é normal, um colega nosso pediu verificação de quórum, que está previsto, então verificou o quórum naquele momento. Às vezes, nós estamos atendendo as pessoas que vêm do interior, eu estou ali com o vereador Gedson Paulino de Conha, que está trazendo aqui uma demanda acompanhada do senhor Amarildo. Então, de Conha, esse atendimento, às vezes, paralelo, eles são importantes, porque as pessoas vêm do interior e querem estar com o deputado, querem estar com a deputada. Nesse momento, os deputados que não estão aqui, seguramente eles estão numa agenda de reunião com algum secretário, também atendendo demanda, até porque nós estamos naquele horário ali, ó, oradores inscritos. Então, esse horário, os deputados que não estão inscritos, eles não ficam, porque os que ficam aqui, exatamente, são os que estão inscritos. Então, isso faz parte do nosso dia a dia e do nosso regimento. Mas eu quero, novamente, agradecer muito a vocês por terem vindo. Sou presidente da Comissão de Educação, que exerço com muito zelo, com muito carinho, com muito respeito ao alunado nosso, de todos os níveis, e ao nosso corpo técnico, o nosso corpo dissente também, de todos os níveis. Então, quero dar os parabéns a vocês. Quero dar os parabéns ao João Pedro. O João Pedro fez uma fala aqui, João Pedro, que vem ao encontro do nosso coração. Nós precisamos de vocês. Nós precisamos da juventude. Uma juventude saudável, uma juventude propositiva. Da maneira que você fez a colocação aqui, uma juventude que busque realmente a transparência, que busque nos seus deputados, nos seus políticos, seja ele qual for, que ele tenha compromisso com o povo. Hoje tem que analisar quem é quem. Não pode realmente aceitar qualquer pessoa, não. Tem que ver quem é quem, quem tem compromisso com o povo, quem é transparente, quem combate verdadeiramente a corrupção. E é isso que nós queremos. De modo que sua fala aqui, para mim, eu ganhei minha manhã. Sabe? Ganhei minha manhã, professora Mariana. Ganhei minha manhã porque se todos os jovens falassem como João Pedro falou aqui, com certeza, João Pedro, nós teríamos uma sociedade melhor. Porque nós é que fazemos. Na verdade, quando a sociedade se reúne, vocês pensam com aqueles votos todos os deputados federais? Aqueles votos, eles realmente queriam votar daquela maneira? Não. Mas é porque na base deles, eles sabiam que o povo queria aquele voto. Então, eles votaram e foi muito bom. É um processo democrático. Eles votaram de acordo com o que o povo queria, ouviu a voz da rua. Então, quero te dar os parabéns. Vote sempre. Acho que é isso que nós precisamos. E, dessa forma, eu cumprimento todos os 46 alunos que estão aqui, sobre o comando aí da nossa professora Mariana. Quero aproveitar aqui, que já está acabando o meu tempo. Acabou o meu tempo. Ponto. Ah, meu Deus. Mas eu quero dizer que começa hoje, em Santa Tereza, sabe, deputado Sérgio Magés, começa o nosso Cozinhas do Brasil. Vai ser um festival gastronômico, deputado Bruno Lama. Vossa Excelência, se gosta de comer bem, que faz uma comida bonita, linda e gostosa, quero dizer que vai ter, em Santa Tereza, começa hoje, abre hoje o nosso festival gastronômico. Quero dar os parabéns ao Alessandro Heller e também ao Eduardo e da Stephanie, que, na verdade, está dentro da Rota Imperial. Santa Tereza entra com esse festival gastronômico, assim como Santa Maria de Getibá, vai entrar, deputado Sérgio, com um pelotão, todo uniformizado, representando, no dia primeiro, dia do trabalhador, vai representar a Rota Imperial, ou seja, a família real. Quero dizer aos alunos que estão aqui e também aos nossos telespectadores, que hoje nós estamos recebendo no Palácio Anchieta, às 16 horas, a expedição tropeira, que saiu de lá de Ouro Preto, é um projeto meu, um projeto que foi constituído aqui dentro, construído aqui dentro dessa casa, um projeto fantástico, que emancipa os municípios por onde a Rota Imperial passa. Portanto, vocês todos estão convidados. Vai ser hoje, às 16 horas, em frente ao Palácio Anchieta. Eu vou só pedir ao plenário que, por colocar mais 20 minutos de prorrogação na sessão, para efeito de tempo, para poder encerrar, o senhor deputado que aprova, permaneça com o questão. Então, é um prorrogado, você vai completar mais dois minutos de tempo. Ai, que ótimo. Obrigada. Então, vai ser hoje, às 16 horas, a chegada da expedição tropeira. Eu quero agradecer aqui ao secretário de Turismo da Prefeitura de Vitória, que, junto com o prefeito, junto com a Procuradoria, eles entenderam, é constitucional, está dentro da Constituição Federal, quando tem um evento cultural, é permitido, com certeza, a entrada dos nossos mulas, burros, e tem mais mula e burros mesmo, porque são os mais resistentes. E eu queria dizer aqui na TV Assembleia, agradecer ao deputado Anivaldo, que me deu esses dois minutos, para dizer ao povo do meu Estado, com todo, todo mundo me conhece, sabe que eu sou, que eu não jogo para a plateia, eu estou falando com o meu coração e com embasamento legal. Historicamente, os animais que fazem esse tipo de, os tropeiros usam o animal, antigamente era para fazer todo tipo de comércio, e hoje tem a sua finalidade, hoje quase que histórica, como Ibatiba tem absolutamente todo voltado para o tropeirismo. Eu queria dizer a vocês, que os animais são tratados, quase que igual os filhos dos tropeiros, eles cuidam com amor, com cuidado, tanto que a expedição começou no dia 1º de abril, e está terminando hoje, está terminando hoje. Então, vocês veem que eles pararam, ficaram um dia todo descansando, à noite, para no outro dia sair, ficaram, pernoitaram em Castelo, em Conceição do Castelo, pernoitaram em Ibatiba, pernoitaram também em Irupi, em Venda Nova do Imigrante, depois em Domingos Martins, e aí eu quero dizer que eles são muito bem tratados, graças a Deus, e o animal faz parte da história. Esses animais, eles fazem parte da história, por isso eles têm que ser respeitados e muito bem tratados, podem ter certeza disso. E nós estamos com os técnicos juntos com a expedição. Obrigada, deputada Anivaldo, muito obrigada. Parabéns a vocês que vieram a ver o trabalho desta casa. Venham sempre.